Fala galera, Esquilo aqui, começando mais um vídeo pra vocês, não estou muito animado nesse vídeo, mas esse vídeo precisa ser feito, respeito a todo mundo, respeito a todos os fãs, todo mundo que estava aqui nos outros vídeos também, não vou falar, vocês vão saber o que é, mas gente, estou aqui no meu apartamento, eu tenho que agradecer a Deus por me dar desse apartamento e assim, cada dia que eu vejo aqui, que eu fico aqui nesse cantinho, parece um sonho, bom, ainda como vocês sabem, eu preciso pintar isso aqui, mas é só um detalhe, E é o seguinte, gente, hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês que não é muito legal, é um assunto meio chato, mas infelizmente já é necessário, já faz dias que eu estou enrolando pra fazer isso, não sei pra onde que eu começava e agora é necessário, não tem pra onde eu correr, preciso falar isso pra vocês e a gente precisa conversar e explicar tudo certinho pra vocês. É, não queria estar fazendo isso, mas infelizmente as coisas saíram do controle e eu vou falar pra vocês, tudo que está acontecendo, eu não estou muito bem esses dias, acabou que tudo isso deixou eu meio confuso, Minha cabeça saiu do lugar e eu acredito que eu preciso pôr um fim nisso, já passou da hora, na verdade, de eu pôr um fim nisso. Então, tudo isso é sobre a madura, vocês viram que a gente estava tendo um caso, mas esse caso acabou. Eu sinto muito em dizer isso pra todo mundo que shipava a gente e estava querendo que a gente fosse um casal, eu até tentei, fiz por merecer, fiz tudo, mas acredito que não foi o suficiente. A gente viveu momentos bons, teve todos momentos bons, eu não tenho que reclamar, ela me fez ser vivo novamente, eu acho que eu estava num momento muito pra baixo, assim, e ela conseguiu me erguer. Pra quem não sabe, a gente se conheceu lá na casa de gravação, a gente estava passando uma temporada lá, dormindo lá na casa, e aí, do nada, a gente começou a ter uma aproximação, foi tudo espontâneo e natural. E foi verdadeiro, a minha parte da parte dela, mas chegou um ponto que eu comecei a descobrir algumas coisas, que acabou me chateando e fazendo eu perder a cabeça. Ela simplesmente já tinha um outro caso com angústia, não sei se ele justificava ou alguma coisa do tipo, mas ele gostava dela e ela já gostou dele também, não sei o que que é, não quis ir muita fome. Eu acho que foi aí que a linha desandou. Eu até briguei com angústia, menino de 16 anos, 17, eu nem sei porque que eu fiz isso, eu tenho tantas, tantas outras coisas pra fazer na minha vida, resolver, e assim, acabou que eu perdi a cabeça. Tava cego e fiz ele cagado. Eu até peço desculpa, Augusta, porque eu acho que não é da minha... não é da minha índole fazer isso, sabe? Eu acho que a gente se conheceu do jeito errado, você parece ser um cara da hora, você não merecia passar por isso. E eu sei que você não é o culpado de tudo isso, você não é. Você só caiu na lábia, como eu caí também. Mas eu acho que o ponto crucial foi quando ela beijou ele na minha frente. Aquilo lá foi a pior de todas. Não faz sentido uma pessoa ficando com você dar um beijo em outra. E acabou que tudo desandou ali. Eu percebi que eu tava ficando doido quando, mesmo ela dando um beijo nele, eu ainda continuei, tentei, fiz, tentei acontecer, tentei dar certo. Fui atrás dela novamente. Ela pediu perdão, eu perdoei. E mesmo assim, nada deu certo. Mas graças ao meu bom Deus, eu acordei e vi que não é pra ser. Não é pra ser, não era pra dar certo. Primeiro que ela era muito nova e eu tô em outra fase e ela tá em outra fase. A gente tem propósitos diferentes. Tem tipo, eu tô pensando em uma coisa e ela pensa em outra. Mas, é isso. Eu até cheguei a falar com a mãe dela. A gente conversou por telefone. Tinha marcado de conhecer ela pra gente, tipo, conversar. Ela já tinha apoiado a gente. Mas, infelizmente, não deu certo. A gente conseguiu terminar antes, só que eu queria agradecer, Madhu, por tudo. Foi mágico, foi bonito, foi lindo. Mesmo meus amigos tendo me avisado, conversado comigo, explicado toda a situação, porque, apesar de tudo, ela pode ser uma menina madura, só que a idade dela é muito nova. Eu poderia me prejudicar e prejudicar ela também. E eu, mesmo assim, passei por todas as barreiras e enfrentei. Até minha mãe, que mora longe, me ligou perguntando como que era o que tava acontecendo. Porque, assim, não é normal, né? Mas, o ponto crucial que fez eu terminar com a Madhu, pra gente parar de ficar e parar de conversar, me deixou mais chocado ainda. E o ponto crucial pra gente ter terminado foi, nada mais, nada menos, que um vídeo que eu participei de um desafio de futebol do Cauã Souza. O editor vai colocar aqui. Onde eu faço um gol e eu tenho que dar um selinho na menina. Eu, parando pra analisar vocês, vou perguntar pra vocês direto. Ela beijou o Gussa na minha frente. Eu dei um selinho na menina. Eu perdoei ela. E ela não quis perdoar eu. Sendo que a gente já tinha conversado, já tinha se resolvido. E acabou que ela não quis perdoar. Então, é isso. Chumbo trocado não dói, entendeu? Quando é na vez dela, a pessoa sente. Quando foi comigo, eu senti. E isso que ela não viu pessoalmente. Mas, é isso. Eu tenho a agradecer todos os momentos que eu tive com a Madhu. Foi momentos bons. Só que chegou ao fim. E se você vê esse vídeo, Madhu. Acabou. Mas, obrigado. Espero que você, na sua vida, se dê muito bem. Que você seja feliz com outra pessoa. Encontre alguém. Tenha sucesso na sua vida, na sua carreira. E é isso. E a todos os meus fãs, eu peço perdão. Por não acontecer da forma que vocês queriam. Vocês sabem que tudo que eu faço, tudo que acontece aqui no meu canal, eu passo pra vocês. E vocês têm que aprovar tudo que acontece. Eu vejo todos os comentários de vocês. Eu acho que... Até minha barba, mano. É uma coisa que eu deixo vocês escolher. Ah, vocês preferem com barba ou sem barba? E vocês preferem que eu fico sem barba? Eu tiro. E é tipo, eu faço tudo por vocês. O que vocês falam, eu faço. E eu percebi que os comentários de vocês estavam gostando da Madhu. E foi, querendo ou não, um impulso pra mim. Tentar. Porque ela parecia ser uma mina gente boa. Não que ela não seja. Só que chegou ao fim. Não deu certo? Bola pra frente. Desculpa por esse vídeo. Não era dessa maneira que eu queria aparecer aqui. Desse jeito. Você sabe o jeito que eu sou alegre. O meu astral. É isso. Deixa o like. Se inscreve no canal.